Olá pessoal, olá visitantes do Quarana Veia, leitores e seguidores do nosso blog, o pessoal que participa das nossas redes sociais, o pessoal do Youtube também, o pessoal que segue a gente no Twitter também, o pessoal que curte a gente no Facebook. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo mais essa videoaula aqui, e dessa vez a gente vai estar trazendo aqui para vocês os segredos da ferramenta BZE. Se você não conhece a ferramenta BZE, provavelmente você não utiliza programas de vetorização, mas se você utiliza programas de vetorização, com certeza você já conhece a ferramenta BZE. Ontem eu recebi um e-mail aqui muito engraçado até, perguntando sobre a ferramenta BZE, porque ela tinha esse nome muito estranho, e também meio que esculachando a ferramenta, dizendo que a ferramenta é muito ruim, que não tem como vetorizar direito com ela, e ele acabou pulando para outra ferramenta, desistindo dessa ferramenta. Eu não vou citar aqui o nome do leitor, mas eu vou estar aqui mostrando para ele porque essa ferramenta se chama BZE, e nada mais nada menos, ela foi criada pelo Pierre Etienne BZE, um francês também engenheiro, e um dos colaboradores da computação nos anos 40, 50, por aí. Ele é de 1910, nasceu em 1910, morreu em 1985, com 89 anos. Você que me mandou o e-mail tem aí a resposta, se você quiser saber mais sobre ele, basta você digitar no Google e você vai ter muita coisa sobre o Pierre Etienne BZE. A pronúncia da palavra é BZE mesmo, tem gente que chama de BZE, de BZER, também chama de BZER, BZIRRE e BZHIR também, mas a pronúncia correta é BZE. E se a gente tiver alguma dúvida, basta a gente ir aí no mecanismo de busca do Google, no tradutor, para a gente ter uma noção aí, eu vou estar mostrando aí para você, que fez aí a pergunta, como é que a gente está pronunciando a palavra BZE. Pierre Etienne BZE, Pierre BZE, BZE. BZE, então é assim que se pronuncia, BZE, não tenho o que discutir. Nessa videoaula aqui a gente vai estar falando sobre os segredos dela, né, e nos teclados aqui a gente tem aqui o S, o C, o espaço e o L, que são algumas ferramentas, alguns atalhos aí que podem nos ajudar na hora de trabalhar com essa ferramenta. Aqui a gente tem aqui umas dicas aí para quem não tem muito conhecimento aí sobre linhas. A gente tem aqui como é que funciona aí os nós cúspides, né, os nós que fazem uma quebra repentina, os nós simétricos também, os nós planos também, que a gente tem, cada um deles tem um domínio diferente. Eu vou estar mostrando para vocês aí como é que a gente controla isso. Também vou estar dando aqui também uma dica bônus aqui, sobre como a gente melhorar aí a nossa visão dos pontos nas curvas, né, para que a gente possa trabalhar melhor com curvas. E por final a gente vai estar aqui mostrando na prática como a gente fazer esse desenho e alguns detalhes também de vetorização com a ferramenta Bezier. Eu vou voltar aqui na frente e a gente vai analisar aqui mais um pouquinho aqui sobre as curvas. Eu vou pegar a ferramenta Bezier e vamos partir logo para uma prática aqui. Eu vou desbloquear aqui a minha barra de ferramentas e vou puxar o bloco de ferramentas aqui para fora. Vou clicar com o outro lado do mouse nele, vou em personalizar e vou colocar aqui a legenda à direita da imagem para a gente ter aqui o nome das ferramentas. Vou pegar aqui a ferramenta Bezier e a gente vai começar aqui alguns testes. Conforme a figura mostra aqui para a gente, uma curva, uma linha, ela pode ter diversos tipos de curvas e não é diferente com as outras ferramentas também, a não ser com a B-spline aqui também, que a gente tem que depois converter para a curva para poder mexer nos nós dessa ferramenta. Eu vou pegar a Bezier aqui e a gente vai fazer esse mesmo movimento aqui. A Bezier, para quem não conhece, se você der um clique só, dois cliques, continuar clicando, você faz aí um desenho com linhas retas. E, obviamente, as curvas aqui, os pontos são cúspides, porque a gente não usou nem a simetria e nem também o nó suave. Eu vou aqui de novo pegar a Bezier e a gente vai tentar fazer esse movimento aqui. Vou fazer ele um pouco menor, eu vou clicar aqui, vou clicar no próximo e já vou clicar no próximo segurando a letra C, que eu já converto aquele ponto ali para cúspide com a letra C. E depois eu vou soltar a letra C e também vou soltar o clique do mouse, mais ou menos no setor aqui, que eu acho que eu quero fazer a curva de baixo aqui, mais ou menos alinhado aqui por baixo. Vou soltar aqui o clique e depois eu vou arrastar, clicando de novo, para o lado. É mais ou menos o que aconteceu ali. Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, mais ou menos aqui onde está o ponto, e vou puxar para cá, mais ou menos essa posição. Segurando o Alt aqui, eu posso mexer o ponto para a posição que eu quero. E como eu não quero simétrico ali, eu vou acabar ele aqui mesmo. Vou dar um clique aqui no final e vou terminar ele aqui mesmo. É mais ou menos isso aí. Então, cada um tem uma função. O ponto que é cúspide, você pode mexer com um dos lados dele, o outro lado você não mexe. E o que é simétrico, quando você mexe, você acaba mexendo com os dois lados do nó. E o nó plano, no caso, quando ele está plano realmente, ele faz isso aqui. Você só consegue mexer em um dos lados também. Eu vou deletar isso aqui. A gente vai passar aqui para a próxima página. E eu vou estar dando aqui a dica bônus da ferramenta BZE, que a gente pode estar melhorando a nossa visualização em relação aos pontos. A dica bônus é o seguinte, o CDR Tuning fornece uma interface de usuários simples para a gente configurar alguns dos parâmetros do CorelDRAW, dentro das partes dos registros do CorelDRAW no Windows. E a gente consegue estar alterando algumas funções do CorelDRAW, inclusive funções como a seleção de texto, como você pode ver, a minha está em verde limão, e geralmente no CorelDRAW agora, ele está com um azul bem clarinho. E em relação aos pontos, eu vou selecionar todos os pontos aqui e você vai ver a diferença. Tem alguns pontos que são verdes, outros pontos azuis e alguns pontos em vermelho. Os pontos em vermelho são os pontos cúspides, os azuis aqui são os simétricos, os verdes são os suaves e planos. No caso aqui, eu só tenho os suaves. Aqui em cima, eu estou vendo, eu tenho um cúspide, para a gente entender bem o que é um cúspide. E aqui a gente tem os simétricos, o início e o fim dos pontos. Essa ferramenta, você instala ela aí no seu CorelDRAW. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, mas você também pode estar baixando ela aqui. Eu vou dar um zoom aqui. Se você estiver com o seu leitor de QR Code aí, para o vídeo aí e coloca aí o seu leitor de QR Code, ou então você digita esse endereço aqui no seu navegador, NOD2576, no CDR Pro da Rússia. Se você não entender nada de Rússia, não se preocupe não que o botão de download está lá embaixo e o programa também é em inglês. Vou mostrar aqui no site. Ele é isso aqui. Você tem que estar com o CorelDRAW fechado aí. E aqui nessa opção aqui, nos nós, você escolhe aí o nó. Aqui você escolhe as cores do texto, das luzes, e live texto também, as linhas, guias também. Depois, se você quiser suspender isso aí, você pode só clicar aqui em suspender. Se você tiver, não gostou, ficou ruim para você, você pode suspender aí que ele suspende, e aí você salva de novo aqui no aplicativo. O link para o download é aqui embaixo. E aqui tem algumas explicações aí que você traduzindo para português, você vai estar entendendo aí o que ele faz no seu CorelDRAW. Aqui, no caso, eu utilizo muito para visualizar as curvas, mesmo quando eu estou em uma distância maior, ele continua me mostrando os pontos com maior precisão. E também, quando eu tenho alguns nós sobrepostos, vou aqui fazer um desenho com a BZE aqui fora, um clique lá, um clique de curva, e um clique de fechamento aqui. Vamos supor aqui que eu tivesse mais um desenho, e esse desenho tivesse sobreposto, os pontos tivessem sobrepostos. Vou pôr esse ponto bem em cima desse aqui. Acho que é melhor a gente fazer até com um desenho único. Vou pôr o mesmo ponto aqui de baixo em cima do de cima, para você entender o que acontece. Esse ponto em cima desse ponto. Então, isso aqui ficaria bem complicado se não tivesse esse detalhe aqui, que é o detalhe que o CDR Tuning também nos ajuda. Mesmo que você coloque um ponto sobre o outro, já surge um outro ponto em cima, uma outra alça de segurança aqui, que você pode estar pegando por ela, sem ter que pegar os dois pontos aí, todos os pontos. Então, qualquer desenho que você fizer, qualquer ponto que você fizer, e ele for sobreposto o outro ponto, ele surge essa alça, para você poder pegar sem problema algum. E eles, quando são cúspides, eles têm uma cor, e quando são simétricos e suaves, eles têm outra cor. Gostaram da dica? Essa é a dica bônus aí de Natal para vocês, que esse vídeo eu queria ter colocado esse ano, eu não queria ter deixado ele para o ano que vem, essa dica da Bézier. E então, eu também decidi dar esse bônus aí para vocês, que é a dica do CDR Tuning aí também. Eu espero que vocês gostem do CDR Tuning. Vamos passar aqui para a próxima. E a gente tem aqui os nomes, né? O cúspide ou S, o simétrico ou S, a linha plana ou L, o posicionamento ou ALT. Como que isso funciona? Vamos pular para a prática, então, aqui na frente. E também tem mais uma outra dica aqui, né? Quando você pegar um desenho como esse aqui, que tem os dois lados iguais, você apenas vetoriza em lá, a não ser que os dois lados não sejam realmente iguais. Mas quando são iguais, você vetoriza só um dos lados dele, e depois você inverta o outro lado, sold, e está feito o vetor, conforme a gente fez aqui. essa imagem eu peguei aqui no brfreepic.com, mesmo sendo free, eu prefiro colocar aqui os créditos deles também, porque eles fazem um trabalho muito bom e merecem. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas sinalizações que eu coloquei, que são os nós cúspides, num desenho como esse. A gente tem aqui todos os lugares onde a gente tem que usar o nó cúspide. E tem gente que sofre muito com a Bézier, com a Bézier, para colocar esses pontos nos lugares certos. Aqui a gente já tem aqui uma suave, e aqui a gente tem outra suave, uma simétrica e uma suave. Todas aqui no meio são simétricas, e aqui a gente tem outra também simétrica. E aqui a gente tem outra suave. Vamos fazer o teste aqui do outro lado, e a gente vai entender melhor isso. Primeiro eu vou fazer um desenho aqui fora, vou aqui pressionar o CTRL, e vou girar aqui o meu roller para baixo, aqui o screw do mouse aqui, para a gente colocar essa página para o lado, eu vou pegar aqui a ferramenta Bézier e vou fazer alguns testes aqui para a gente entender melhor aquela sequência aqui do C, do S, do L. Bom, vamos lá. Quando a gente clica, conforme eu falei, quando a gente clica uma vez, clica outra, clica outra, clica outra e clica outra, a gente tem linhas planas e os nós também são cúspides. E quando a gente dá mais um clique com a ferramenta Bézier, um clique, e depois que a gente dá outro clique aqui no ponto que a gente escolheu, a gente continua clicando e arrastando, a gente passa então aqui a suavização, aqui é o ponto suave. Acontece que se eu pressionar aqui o C, ele já passa a ser cúspide. E eu poderia fazer aqui o desenho ali, a ponta da asa ali facilmente, soltando agora o C, continuo clicando, solto agora a tecla C, solto também o clique do mouse, veja, estou com o mouse solto, e agora eu vou puxar até o ponto que eu quero dar o ângulo, que seria aqui. Ok? E depois um clique ali para fechar. Note que quando for fechar, já muda o símbolo para esse aqui, o fechamento. Eu vou estar desligando aqui as minhas linhas, guias aqui, que estão meio que atrapalhando um pouco aqui em exibir, no Alt Shift D aqui, e Alt Shift A, a gente que gosta muito de atalho aí. Então eu vou mostrar aqui para vocês também, o Alt Shift D e o Alt Shift A, para a gente desligar aqui a linha, guia dinâmica e a linha dinâmica, para não atrapalhar muito a gente aqui. Eu dei aqui agora uma barra de espaço, de novo vou colocar uma barra de espaço, vou dar mais um clique aqui, vou dar continuidade, vou fechar ali, temos aqui uma linha fechada, barra de espaço de novo, e eu voltei para a ferramenta anterior. Veja bem, Bézier, barra de espaço, eu seleciono, barra de espaço, Bézier, mesma coisa para fechar, se você quer continuar fazendo um desenho, barra de espaço, parei, barra de espaço, voltei para Bézier, um clique aqui, e a gente continua fazendo o desenho. Apertei o C, fiz um cúspide, cliquei e apertei o Z, eu fiz um cúspide, soltei o C, não é mais cúspide, e se eu clicar de novo em C aqui, eu passo a cúspide de novo. Vamos supor que eu tenha me arrependido ali, eu posso botar o S agora, e de novo eu passo ele para simétrico, sendo que se eu clicar agora em Alt, eu não consigo movimentar. para isso eu precisaria apertar de novo o S, e agora o Alt, eu consigo mexer de novo. Esse é um macete aí, muito interessante dessa ferramenta, e a gente vai estar fazendo mais uma vez aqui para a gente, só que agora vamos fazer aqui no desenho, vou aproximar aqui, desse outro lado aqui da asa, e a gente vai começar essa vetorização. Vamos aqui de novo analisar o outro lado aqui, para você entender, a gente começa pela ponta, vai até um setor, eu vou dar dois cliques aqui, e vou selecionar tudo para vocês verem os pontos, podem notar, estão em vermelho, vou diminuir aqui para eles ficarem maior, azul, azul, azul aqui, vermelho, os outros todos em vermelho, e aqui, o final do desenho, eu comecei por aqui, e a gente foi lá para aquele lado. Esse aqui eu vou começar pelo outro lado aqui, vou começar por aqui, para a gente entender, legal isso. Vamos lá, pegar aqui a BZE, vamos lembrar aqui, o C e o S, a gente modifica, e a posição a gente usa o Alt. Vamos lá, vamos testar aqui de novo, aproximar aqui, legal, lembrando que com o Screw aí também, você pode estar dando o zoom, e estando com a ferramenta BZE selecionada, sem problema algum, até você enquadrar no ponto que você quer. Se você tiver problema para enquadrar aí, o seu mouse, você vai aqui em ferramentas opções, para isso basta você vir aqui, em ferramentas, vamos aqui em, área de trabalho, você vem aqui em, ferramentas, caixa de ferramentas, e aqui embaixo, ferramenta, zoom, enquadramento, você centraliza o mouse, ao aplicar o zoom, com a roda do mouse, no caso, o roll over aí, a bolinha central aí, do seu mouse, aquela rodinha que você gira, para navegar na internet, você pode usar, para dar o zoom, no CorelDRAW também, e centralizando, quando você coloca o mouse, naquele setor, você aponta o mouse, para esse setor aqui, gira, e ele vai, para aquela posição, girou ao contrário, ele volta, para o zoom menos, vamos aproximar aqui, e vamos começar, o nosso desenho, com a BZ, eu vou dar um clique aqui, no início do ponto, e agora, eu vou puxar aqui, até o setor, que eu acho, que vai, começar a curva, vamos lá, puxei e arrastei, se eu achar, que não é aquele ponto ali, eu seguro o ALT, veja bem, e posiciono, mais para frente, continuo a curva, até a posição, que eu quero, ok, vamos supor, que seja aqui, beleza, a minha alça, ficou um pouco grande, então, se eu for fazer, o próximo ponto aqui, pode ser, que dê errado, veja bem, que pode acontecer, isso aqui, então, eu vou dar um CTRL C, um CTRL Z, perdão, vou dar dois cliques, aqui, e eu vou estar fechando, esse ponto aqui, e novamente, eu vou clicar aqui, e veja como é diferente, agora, bem diferente, vou de novo, pressionar aqui o ALT, posicionar, veja como é diferente, CTRL Z de novo, dois cliques aqui, e vamos de novo aqui, puxar para a posição, que a gente acha que vai dar, mais ou menos, pé ali, ALT de novo para a posição, puxo de novo aqui, soltando o ALT, veja bem, é uma curva meio ingrata, mas não tem problema não, você pode colocar, sem medo, depois você dá o ajuste ali, mas, vamos de novo, fazer lá do início, para a gente entender melhor isso, um clique lá, vamos puxar aqui, para o ponto mais próximo aqui, possível, seria aqui, ok, soltei o clique, vou dar dois cliques aqui no final, e agora a gente vai fazer, o outro ponto aqui, para fazer aquela curva ali, perfeita, ok, soltei o ponto, eu vou mais ou menos, aqui na frente, fazer o outro ponto, não é tão difícil assim, usar a ferramenta Bézier, tem que ter um pouco de paciência, vou puxar o outro ponto, já nesse lado de cá, mais ou menos por aqui, ficou um pouco errado, eu uso o ALT ali, coloco mais para dentro, veja bem, com o ALT, coloquei um pouquinho, mais para dentro, soltei o ALT, continuo com o clique, soltei o clique, e agora a gente vai para essa posição aqui, para a ponta dele aqui, já puxando, para esse ângulo aqui, que é mais ou menos o ângulo, que vai dar certo ali para a gente, e já pressiono a tecla C, olha só, agora já entra a C, porque ali é cúspide, veja bem, agora eu continuo com o C, e com o clique pressionado, e eu tenho agora, um nó cúspide, então eu venho com o nó cúspide aqui, solto agora a tecla C, continuo com o clique, e vou aqui nessa posição mais ou menos, soltar o clique do mouse, soltei o clique do mouse, trago para cá, e faço a curva agora aqui, de novo eu pressiono a tecla C, cúspide novamente, mais ou menos até o meio, solto a tecla C, solto o clique, clico mais aqui na frente, fazendo a curva, de novo a tecla C, trago até o meio mais ou menos aqui, desse nó que vai ficar suave, aqui, solto o C, solto o clique, trago até o final agora, o mouse, vou aproximar aqui, para a gente ver melhor, vou trazer até aqui, já puxando um pouquinho ele aqui, para aquela posição, mais ou menos, seguro o ALT aqui, se não tiver em uma posição legal, ou se a curva não ficou tão boa assim, você dá um CTRL Z, sem problema algum, dá dois cliques aqui no final, e depois você vem até aqui, e acerta o ângulo, ok, de novo, dois cliques, puxo até aqui, ok, aperto o C, puxo até mais ou menos esse setor aqui, solto o C, puxo até esse setor, e clico, C de novo, até esse setor, solto o clique, solto o C, dou um clique aqui, seguro o C de novo, trago até aqui, solto o C, solto o clique, trago até aqui, seguro o C, trago até aqui, solto o C, solto o clique, trago até aqui, inclinando, já trago inclinando, seguro o C de novo, passei ele para a cuspe, trago até aqui, solto os dois, um de cada vez, vou diminuir os um aqui, voltar para essa posição aqui agora, ok, seguro o C, trago mais ou menos até aqui, solto o C, solto o clique, coloco o clique lá na frente, C de novo, ok, trouxe até aqui, soltei o clique, soltei o C, trago até aqui, de novo, seguro o C, trago até aqui, solto o C, solto o clique, trago até a frente, seguro o C de novo, solto o C, solto o clique, Vou puxar aqui no escuro um pouco, para enxergar onde está o ponto que eu quero dar lá. E vamos puxar até aqui, mais ou menos. De novo, vou segurar o C, puxar até o centro aqui, mais ou menos. Soltar o C, soltar o clique, clicar de novo aqui na frente. Mais uma vez o C, solto o C. De novo, vou puxar o clique até aqui. De novo o C, mais ou menos até o meio. Soltei o C, puxei o clique até aqui. Mais uma vez o C, soltei o C, soltei o clique. Eu vou puxar mais ou menos até ali. Mais ou menos aqui. E agora vamos dar dois cliques aqui, porque a nossa alça ficou muito longa, muito alongada. Vou dar dois cliques aqui no final e a gente fecha agora aqui. Quando aparece o nosso símbolo aqui de fechamento. Bom, essa é a maneira grotesca que eu fiz, claro. Para a gente estar entendendo aí como é que funciona o nó acústico, a gente teria que estar aí fazendo alguns ajustes aqui, obviamente. Mas você não vai precisar fazer isso, que você vai ter tempo aí para treinar, para fazer. Mas deu para você entender, né? Então, vamos supor aqui que eu quisesse refazer esse desenho aqui fora. Então, eu teria que fazer o primeiro nó lá e depois o segundo nó aqui. Depois aqui, o outro nó aqui e mais adiante o outro nó aqui. Mais adiante o outro nó assim e mais adiante o outro nó assim. E logo depois, segurando o cúspide, soltando o cúspide de novo, o C, a gente ia puxar para cá. O cúspide de novo e a gente solta o C de novo. E agora a gente puxa para cá, segura o C, ok? Mais ou menos por aí. E eu vou dar uma outra dica aqui que a gente tem que... Quando a gente está usando aí a ferramenta Bezier, você pode notar aqui no vetor. Vamos lá, fazer um pedacinho aqui de novo. Começar aqui ao contrário, vou pegar aqui e vou puxar aqui, ok? Mais ou menos aqui. Vou dar dois cliques aqui. E vou puxar agora aqui. Você pode notar que quando a gente volta com a ferramenta Bezier para cima do ponto, não acontece nada, a gente não consegue fazer nada. A gente teria que dar o espaço aí e depois dois cliques para ir para a ferramenta Forma. Mas tem uma forma de fazer isso aí, que a gente pode estar usando a ferramenta Bezier, mesmo utilizando a ferramenta Bezier, você poder chegar nesses pontos com ela. Veja bem, aqui não acontece nada. Vou colocar o mouse aqui em cima e não acontece nada. Mas se a gente for aqui em ferramentas Opções, a gente consegue com certeza fazer funcionar essa ativação aqui do rastreio dos nós. Vamos lá em Opções e a gente vai aqui em Exibir, Área de Trabalho, Exibir e no Corel X6 ativar rastreio de nó. No Corel X5 ele está nessa posição aqui, se eu não me engano. E você dá ok aí. E a diferença vai ser que com a ferramenta Bezier selecionada, ela já passa ao domínio da ferramenta Forma. Mesmo não selecionando a ferramenta Forma, a gente continua com a ferramenta Bezier. Vamos lá de novo, vou pegar aqui a ferramenta e vou fazer um risco aqui tosco. Vou fechar, quando eu passar por cima do nó, agora é diferente. Ele passa a tratar os nós de forma diferente. Veja que ele já, somente quando eu passo em cima do nó. Não adianta eu segurar o nó e depois tentar selecionar os outros, porque eu vou desativar essa função. Para isso eu tenho que pegar a forma realmente, para estar selecionando a mão livre também. Se eu quiser selecionar só determinados nós, não quiser pegar, por exemplo, esse aqui. Você vai ali, faz a volta de novo, selecionou só aqueles dois nós com a mão livre. E em retângulo você seleciona todos os nós. Veja que aqui a gente tem todos os nós simétricos. E aí vem a letra L aqui, conforme eu falei, que transforma ele em uma curva reta. A gente tem aqui, aperta L de novo e a gente tem aqui o cúspide agora. E se eu apertar aqui o S, ele já não é mais um cúspide. Vou dar um exemplo aqui. Se eu apertar a letra C, nesse caso aqui, ele passa a cúspide. Se eu apertar aqui a letra S, ou melhor, a letra L, veja, ele já me coloca aqui as alças para poder colocar. Se eu tirar de novo aqui, clicando a letra L, ele volta de novo. aqui também L, aqui C, veja bem, eu voltei aqui, C de novo, ele volta para cúspide e C de novo, ele volta para simétrico de novo. Olha que interessante isso, né? C de novo e aqui, veja bem, Vamos tentar colocar aqui um L ou um C. Não acontece nada, é o final. Aqui a gente colocou S, aqui C. Então é isso aí, galera. Mesmo você estando aí com a ferramenta forma, você pode estar usando esses macetes aqui do cúspide, do simétrico, da linha plana e do posicionamento. Posicionamento, vamos aqui tirar a dúvida. Quando você erra, vamos colocar aqui de novo, barra de espaço, dois cliques aqui. Eu vou pegar aqui a ferramenta e dar um clique aqui, no início a gente tem de novo ela, para dar continuidade. E vou dar continuidade aqui. Quando a gente erra a posição, coloca ali o Alt e a gente coloca na posição que a gente queria. Um clique aqui depois e a gente coloca na posição que a gente queria. Veja bem, não era essa. Segura o Alt, diminui a alça, coloca onde você acha que vai dar aquela curvatura ali que você precisa. Precha, solta, segura. Soltou, ele para. Segurou o Alt, ele movimenta. Soltou o Alt, você faz a inclinação do ângulo. Screw para trás, eu vou dar um clique lá em cima agora e vou esticar aqui para esse ponto aqui. Ok. Vou dar aqui uma barra de espaço para finalizar a edição ali. E eu poder aqui pegar, de repente, isso e colocar para outro lugar. Barra de espaço de novo, voltei para ela. Veja bem, vou dar um clique ali. Ela voltou e eu vou dar dois cliques agora para tirar essa alça aí e a gente continuar fazendo o outro aqui. Dois cliques. E agora a gente vai fazer diferente. A gente vai clicar aqui em linha reta. Ele fez um cúspide ali. E em vez de clicar em linha reta agora aqui, eu vou clicar aqui na frente, já fazendo o ângulo. Ok. Já fazendo o ângulo, vou fazer o contrário agora. Pressionei o C, fiz o cúspide e vou soltar aqui o C. Soltei o C, soltei o clique também. Vamos testar como ele ficaria aqui. Se eu já colocando o ponto aqui, ele já ficaria certo. Vamos lá. Puxei. Ele já fica praticamente na posição que eu quero. Ok. Cúspide de novo. Letra C. Ok. Solto a letra C. Solto o clique do mouse. Vou puxar aqui até a posição que eu quero. Esticar de novo. Ok. Pressiono o C de novo. Cúspide. Soltei o C. Puxei para o ponto que eu quero aqui. Se não é esse o ponto, seguro o Alt. Veja bem. Para colocar no ponto. E é mais ou menos isso aí, galera. Eu acho que vai ser útil para vocês aí conhecer esse macete da ferramenta Bezier. Porque muita gente troca a ferramenta Bezier pela ferramenta de dois pontos. E faz um vetor como esse aqui. Às vezes clicando no início aqui. Depois aqui. E ela vai dando a continuidade do desenho dessa forma aqui. Veja bem. Já vi vários casos assim. E a pessoa vai colocando os nós nos pontos base. Não é ruim também. Depois você pega todos eles. Dá um Ctrl A aí. E você consegue aí estar passando eles aí aqui. Para a curva. E colocando a curva que você quer. A questão é. No caso desse ponto aqui, por exemplo. Já não daria certo. Você teria que botar um ponto aqui. Mais um outro ponto. Aqui mais ou menos. E transformar esse centro aqui. Para a curva. Para depois colocar essa curvatura. Já. Olha o trabalho que eu estou tendo. Para fazer isso. Aqui eu só puxaria para cá. Perdão. Teria que passar aqui para a curva também. E tentar fazer aqui. A curvatura. Que eu quero. Eu vou trocar de cor essa linha aqui. Para a gente entender melhor. A mesma coisa aqui. Puxar para cá. Para tentar fazer os ajustes. Ou colocar mais pontos. Vou puxar essa aqui para o lugar. Da ponta aqui. E aí pelas alças. Você fazer os ajustes. Também dá para vetorizar assim. É tranquilo. Sem problema algum. Você consegue fazer vetorizações perfeitas dessa forma. Mas você também consegue fazer com a ferramenta BZE. Muito bem. Utilizando a ferramenta da maneira correta. Utilizando aí o C e o S. E entendendo como funciona o C e o S. Na hora de fazer o desenho aqui. Na hora de você estar fazendo as suas curvas. E na hora de você estar transformando isso aí. Para cúspide. Para que você possa estar fazendo as curvas do jeito que você quer. Posicionando no lugar que você quer. Conhecendo a ferramenta. Não é nada difícil. Você vai ficar expert em BZE. Você aí que mandou um e-mail para mim aí também. Vou colocar aí. Esse é o nome de fantasia de Pierre. Você entendeu aí bem. Por que a ferramenta se chama BZE. Também entendeu aqui. Como funciona essa dica aqui. Para quem não sabe. Também está aí no nosso Facebook. Pessoal que curte aí o nosso Facebook. Já deve ter visto essa dica. Se você não viu essa dica aí também, Pierre. Você dá uma olhada aqui no vídeo. Preste bem atenção aí. Como é que funciona os nós. Não deixa também de instalar aí. O nosso bônus aí. Que a gente encontrou na internet. Eu já encontrei isso há muito tempo já. E estou até com uma publicação aí também. Para colocar a respeito desse programa. É isso aí, galera. Eu acho que deu aí para vocês sacarem. Mais ou menos como é que funciona aí. A ferramenta BZE. E seus macetes aí também. Ativando aqui o seu rastreio de nó. Você tem aí a possibilidade de estar mudando rapidamente a posição de um nó. Mesmo com a ferramenta BZE selecionada. Sem precisar ir na ferramenta forma. Também viu aí a dica. Que você deve vetorizar apenas a metade. E depois inverter a outra metade. E soldar isso. Se você não sabe como é que faz isso de maneira bem rápida. Eu vou estar cortando esse aqui para você entender. Vou dar um talho nele aqui. Com a própria ferramenta BZE. Eu vou fazer uma linha reta aqui. Segurando o CTRL. E dando um clique aqui. Depois eu vou segurar ela mais o SHIFT. E vou dar aqui uma aparagem. Aparar. Ok? Aparei. Vou quebrar essa aparagem. E vou detonar só a metade do desenho. Ok? Detonei a linha também. Vou soldar esse restante aqui do desenho. Soldar. Então se você fez só a metade do desenho. Como está a dica lá. Vou dar um CTRL C aqui. Um CTRL V na outra página. Se você fez só a metade do desenho. Você precisa apenas. Um sinal de mais aí no teclado. Segurar nesse ponto aqui. Do desenho. Deixa eu colocar isso aqui para fora. Para você ver melhor. Segurar nesse ponto aqui do desenho. Segurar o CTRL. E inverter. Ele vai inverter certinho. Está vendo? Ok? Estou só com um. Sinal de mais. Inverti. Ok. Se acontecer isso aqui. É porque o seu corte lá não ficou certo. No caso ali. Você pode estar soldando. E depois preenchendo isso aqui também. De maneira. Bem simples. Ou você aproxima o desenho um do outro. E chama na solda aí. Soldou aqui. Você tem um desenho único. Você pode estar unindo os pontos aí. Depois. Acertando. Isso. Ou fazer da maneira certa mesmo. Eu fiz aqui. De bobeiro. Meu corte deve ter ficado. Tosco. Deve ter ficado torto. Mas. O correto aqui. Vou analisar aqui. Vou colocar os dois aqui alinhados. Basta você vir aqui em cima também. E a gente alinhar esses nós aí. Aqui. Alinhar nós. Vou alinhar eles aqui. Somente na vertical. Ok. Alinhei. Na vertical. E agora eu vou dar um sinal de mais. Inverter ele aqui. Veja que agora ficou diferente. Já juntou a parte de cima. Basta só dar um pouquinho aqui para dentro. Um com o outro aqui. E soldar. Ok. Está aí. Seu vetor. Soldado. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Dessa videoaula. Dessas dicas. Também. Sobre a ferramenta BZE. E também. Do nosso. CDR Pro aqui. Do nosso amigo lá. Da Rússia. Que sempre coloca muita coisa boa aí para vocês. Então muito obrigado a todos aí. Não deixem aí de compartilhar. Com suas redes sociais. E também. Curtam aí nosso canal aí. No. Youtube. E também. A nossa fanpage. Muito obrigado a todos aí. Um bom fim de ano para todos. Um bom Natal a todos. Eu espero que. Muita saúde a todos aí. Para que vocês possam continuar seus estudos. Seus trabalhos. No ano de 2014. Tchau. 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 Tchau.